Fala pessoal, tudo bom? Olha quem acabou de chegar, um pacotinho pra mim, gente, estou muito, mas muito curioso nesse perfume aqui. Como vocês viram aí na capa, é o Luna Valentia, gente do céu, eu estou explodindo de alegria. Vamos abrir, ó, acabou de chegar, gente, vamos abrir junto aqui. Quem me mandou isso aqui foi um queridaço, que é um amigo do canal, né, que é o Alex Silva, de lá de São Paulo. Alex, abração pra você, amigo, muito obrigado mesmo, gente, o perfume é dele, tá, ele apenas emprestou por mim. Vamos conhecer que eu estou eufórico aqui, né, mas antes de mostrar aqui, quero pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, gosta desse tipo de conteúdo, gosta de saber tudo antecipadamente, ó, saber sobre os perfumes antecipadamente, se inscrever no canal, deixa aquele super like pra ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, tá, gente? Então, Luna Valentia, primeira mão pra todo mundo aí do canal, Silvio Santos, bora lá? Ó, pra gente abrir aqui, tá, 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 bem brilhadinho, ó. Gente, olha isso daqui, Luna Valentia, caixinha toda roxa, quero saber como que é o perfume. Puxo meio que lilás por dentro, né, lindo. E o perfume, finalmente, ó, degradê aí de azul com líquido roxinho, tá, o degradê dele aqui é transparente, tá, gente? O líquido é roxo. Luna Valentia. Será que é bom? Será que esse aqui vai ser amor mais do que o Luna Rubik tá deixando aí? Doce. Adocicado intenso, dá pra ver aqui já. Vamos experimentar? Gente, ele é um chip floral, tá, adocicado. Gostoso. Ele não é diferentão, assim como o Luna Rubik tá, eu creio que muitas pessoas vão gostar dele, porque ele não é diferentão. Ele é um chip intenso, adocicado intenso, mas não é adocicado levado pro lado Guma, tá, gente? Entenda isso. Ele é um floral adocicado. Deliciosa a fragrância dele. Porém, eu já digo pra vocês, não é aquela fragrância, nossa, que coisa diferente. Não é, tá? É uma fragrância bem comum, aliás. Que lembra outros perfumes, sim, tá? Mas é super gostoso. Muito gostoso, gente. Gostoso. Bem gostoso. É um floral bem adocicado, bem intenso, tá? Gostoso. Muito gostoso. Gostei. Bom, logo mais eu faço resenha pra vocês então, porque eu tenho que pegar esse bonitinho aqui logo, logo, tá? É emprestado. Mas, de primeira mão aí, eu tenho que falar que é um adocicado floral adocicado intenso, não é adocicado levado pro lado Gurmata, mas é super gostoso, porém, não é nada diferente, nada diferentão, nada que você fala, nossa, que coisa diferente, que perfume diferente, que perfume extremamente diferente, gostoso. Falei diferente muitas vezes, né? Mas não é. Mas é gostoso, gostei muito, tá? Então, gente, esse aqui é o Luna Valentia, já sentiu ele, já conhece o Luna Valentia, ou está doido pelo Luna Valentia, saber como que é? Deixa aí no comentário, quero saber quem que tá doido sobre ele, assim como eu, tá? Eu tenho que ressaltar aqui que, pra mim, é decepcionante a Natura tirar o Luna Rubi pra entrar o Luna Valentia. Eu acho que não teria por quê, porque os dois não tem nada por si, tá? Aliás, o Luna Rubi pra mim é a ovelhinha negra, sim, dos lunas, tá? E pra mim devia ter continuado ele, porque ele é o diferente da linha, e isso que faz a diferença, tá? Porém, esse aqui vai ser mais do mesmo na linha, creio eu, tá? Mas é gostoso, beleza? Então deixa aí no comentário, quero saber o que vocês acham, certo? Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, né? Logo mais faço a resenha dele, então, pra mim entregar esse bonitinho. E é isso, então, gente. Caso você queira comprar a Natura com ótimos contos, entra aí no meu espaço de tal, tem um cupomzinho especial vim de que a Natura prorrogou, graças a Deus, esse cupom aí maravilhoso, prorrogou até dia 19, tá, gente? Então entra aí, não perca a chance de comprar seus perfumes favoritos, com preços bem legais, com mais de 50% de desconto, beleza? Então, Luna Valentia aí, pra quem estava curioso aí, e é isso, então, até a próxima. Tchau!